Uma câmera de segurança acabou flagrando um outro acidente, dessa vez em Paranavaí. Oi, vai bater! Nossa Senhora! Que porrada, hein? Caramba! Olha lá! Agora a pergunta. Aqui tinha que parar, né? A placa de para aí, ó. Tá vendo? Era pra parar. Porque lá tem o semáforo, mas o semáforo era pra avenida. Então a pessoa que vem pela marginal tinha que parar. E não parou, ó lá. Abriu o semáforo lá, os carros saíram e o veículo branco que deveria parar ali, porque tá a placa, não parou. E ó, a porrada foi violenta, hein? Que pancada, hein? Isso aconteceu lá na avenida Heitor Alencar Furtado, lá em Paranavaí. Um dos veículos acabou avançando ali, a placa de pare, né? Causando ali o acidente. É porque o semáforo, pelo que dá a entender, é lá da avenida. Só que aqui tem a placa de pare na marginal que tem que se respeitar o pare. E aí, não parou e bum! Bateu! É mais dois veículos na funilaria pra consertar e aí vai ter que consertar mesmo, que a pancada realmente foi violenta.